Olá a todos, vamos para as ocorrências policiais. Lá na cidade de Buritis, na data de ontem, foi registrado uma posse legal de arma de fogo e também tráfico ilícito de drogas. Os policiais militares depararam com o indivíduo saindo de uma residência conhecida como ponto de venda de drogas. Aquele indivíduo foi abordado e com ele encontrado uma pedra de substância semelhante ao crack. Os militares abordaram a residência e também o morador. Ele estava, no momento da abordagem, embalando outros entorpecentes. Uma arma de fogo foi encontrada, escondida, debaixo do assento de uma cadeira, juntamente com outros materiais ilícitos. Então, ao todo, foram apreendidas 202 pedras de crack. Uma arma de fogo, dois tabletes de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão também foi encontrada na casa. Os policiais militares conduziram os dois envolvidos para a delegacia de polícia civil. E a outra ocorrência foi na rodovia LMG 268, próximo ao trevo das sete placas. A polícia militar foi acionada para atender um roubo de carga. Segundo as vítimas, dois veículos as abordaram. Um dos ocupantes estava armado. Eles anunciaram o assalto e obrigaram as vítimas a entrar em uma estrada vicinal. Nesta estrada vicinal, elas foram obrigadas também a passar toda a carga de cigarro para os veículos dos autores. A polícia militar chegou logo em seguida e conseguiu localizar os veículos com toda a carga dentro deles. Os autores não foram localizados. A polícia militar trabalha com informações para que tão logo sejam localizados os autores deste delito.